Eu já não sou marujo Do mar, do mar fujo O mar é um grande ladrão O mar não vem comer a mão Ainda tremo do mar Do costas a sear Que me fazem mariar E o ladrão O rima Com pal O ladrão O rima O rima O rima O rima Feito sombra no chão